A Radiola Mega Estilo do Sol DJ Francisco Jamaica, o jamaicano da cidade A Radiola Mega Estilo do Sol A novinha da cidade A Radiola Mega Estilo do Sol A país nova da cidade Aqui, ou você dança Ou grave de balança A Radiola Mega Estilo do Sol A novinha da cidade DJ Francisco Jamaica, o garoto pedra da cidade E aí, com torência, vai encarar A Radiola Mega Estilo do Sol A Radiola Mega Estilo do Sol A novinha da cidade A Radiola Mega Estilo do Sol E aí, com torência, vai encarar A Radiola Mega Estilo do Sol 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 E a sequência diferenciada das outras DJ Francisco Jamaica, Francisco Jamaica O jamaicano diferenciado da cidade A Radiola Mega Estilo do Sol 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 Mega estilo do som E a sequência diferenciada das outras DJ Francisco Jamaica Francisco Jamaica O jamaicano diferenciado da cidade E a sequência diferenciada das outras A radiola mega estilo do som A mais nova da cidade Aqui ou você dança Ou grave de balança E a sequência diferenciada das outras A radiola mega estilo do som A radiola mega estilo do som A novinha da cidade A radiola mega estilo do som Mega estilo do som E a sequência diferenciada das outras E a sequência diferenciada das outras Baby can't you see That I'm in love Since the first time I saw you Every day and night A radiola mega estilo do som A mais nova da cidade Aqui ou você dança Ou grave de balança A radiola mega estilo do som Well I want to know What should I do Tell me baby now Cause my love for you is really true A radiola mega estilo do som A novinha da cidade A radiola mega estilo do som Mega estilo do som E a sequência diferenciada das outras E a sequência diferenciada das outras What should I do Tell me baby now Cause my love for you is really true There's no one like you In that one town I can't find no other Only you can make me feel alright A radiola mega estilo do som Girl I want to know What should I do Tell me baby now Cause my love for you is really true Hold me baby now Cause my love for you is really true Kiss me baby now Cause my love for you is really true Cause my love for you is really true Squeeze me baby now Cause my love for you is really true For you I want to know I lose my love for you You I love blue Bye Life Cause my love Life Life Obrigado.